Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E hoje a gente vai falar sobre uma data especial pra Atlético, pra Atlético e pra tudo mais. Dois aninhos que Dom Marco Rubem chegou no clube. Você vai falar, caramba diabo, você falou mais cedo que era pra esquecer o passado e tá falando de um jogador que chegou há dois anos. Esquece o Marco Rubem, pô, já passou, tá aposentado. Eu concordo com isso aí que vocês estão falando. É pra esquecer o Marco Rubem mesmo, mas o vídeo é especificamente pra isso. Porque é o seguinte, Marco Rubem teve uma passagem muito bonita na Atlético. Fez gols importantes, teve uma participação fundamental no título da Copa do Brasil. Ninguém tá aqui pra debater isso. A questão tá longe de ser essa. Marco Rubem tá na história do Atlético e dificilmente vai sair. Mas se a gente tem que entender também que Marco Rubem é um jogador raro. Marco Rubem é um jogador muito raro. Se a gente pensar os grandes jogadores recentes da história do Atlético, no ataque, obviamente. Em 2018 teve o Pablo, que foi muito bem. Você teve uma boa fase do Walter. Teve uma fase razoável do André Lima. Teve uma fase muito boa do Ederson. Você teve o Cleo marcando seus golzinhos. Você teve mais quem me ajudei com o nome de atacante. Aí voltando mais um pouco. O Denis Marques chegou a fazer sua função no ataque ali com o Marcos Aurélio. O Washington, coração valente. Aí voltando mais ainda. Cleber Pereira, Lucas, Alex. Sabe? Pegando esses jogadores, pouquíssima insução do nível do Marco Rubem. Pouquíssima insução do nível do Marco Rubem, sabe? Talvez o Alex Mineiro. O Washington, coração valente. Acho que não. Sabia fazer gol mais qualidade fora da área, não. Mas Ederson ficou provado ao longo da carreira que não. Os outros nomes que eu falei, tipo André Lima, Cleo e tal, nem se compara. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte. É difícil achar um atacante que não é o Marco Rubem. O Atlético aproveitou uma baita situação de mercado de um atacante que não estava feliz lá no Rosário Central. Não estava feliz lá, porque ele devia ter os motivos dele. Tanto que jogou uma temporada no Atlético logo depois e se aposentou. Porque não estava mais tendo o retorno que ele esperava para jogar bola. Mas o que eu venho falar é isso. É difícil você ter um atacante que não é o Marco Rubem, cara. Muito difícil. Sabe? Que nem é difícil você ter um meio campo que não é o Bruno Maranjo. Que nem é difícil você ter um lateral que não é o Fernando Lodge. Então, o que eu tento trazer aqui é que esses caras não podem ser o referencial de cobrança da torcida do Atlético. Não podem. O Marco é um cara que muita gente falava que só jogava dentro da área. Inclusive eu, durante algum ponto da temporada. Mas se a gente pegar a reta final da Copa do Brasil, deu duas assistências na final. Deu duas assistências na final. Beleza, foda. Mas tu vai cobrar que o Renato Kaiser faça isso? Não sei. O Kaiser está sendo muito importante. O Kaiser já tem seis gols. O atacante raçudo, pressiona bem. O Bissola é um atacante muito jovem. Tem suas qualidades. Só não dá para todo atacante que chega no Atlético. A gente falar, é o novo Marco Rubem. Traz o Marco Rubem de volta. Sabe? E o Marco Rubem também teve um papel muito importante. Que eu acho que serve de um recado para a diretoria do Atlético. Em relação ao mercado estrangeiro. O mercado sul-americano de futebol. Que é um mercado que o Atlético já teve. E acho que o Marco Rubem é um grande exemplo disso. Mas é um mercado que precisa ser melhor explorado. Se a gente pensar nessa temporada. O Atlético trouxe de gringo o Alvarado. Que estava lá isolado na Espanha. O Aguilar que estava no Brasil. Posso estar esquecendo algum grego. Mas acho que não. Acho que não. Sabe? Explora pouco o mercado uruguai. Explora pouco o mercado do Equador. Sabe? Explora pouco o mercado colombiano. Já é mais valorizado. Mas eu estou falando de periféricos mesmo. Equador, Venezuela. A gente está vendo dois pontas aí. Entre os melhores do campeonato brasileiro. Vindo do futebol venezuelano. O Soteudo e o Savarino do Atlético Mineiro. Você tem também a questão do futebol chileno. Que está ali do lado. Então o Atlético às vezes parece que fica muito assim. Sela de cavalo. Está ali vendo? Na hora de olhar o mercado. Sendo que existem exemplos bons. Vocês acham que o Marco Rubem fez uma diferença danada. Na imagem do Atlético. Naquela disputa de libertadores mesmo. Que ele acaba marcando três gols. Existe um peso de jogadores como o Marco Rubem marcar três gols. Existe outro peso caso o Kaiser fizesse os mesmos três gols. E mostra também que o jogador precisa ter mentalidade vencedora. Mentalidade vencedora contagia. O Marco Rubem tinha muita mentalidade vencedora. Não era o jogador mais extravagante. Mas você ter o Marco Rubem ali no elenco faz uma diferença danada, rapaziada. Faz uma diferença danada. E você não precisa ter 15 jogadores vencedores, não. Vale apostar mais num jogador que te dê um retorno técnico e de grupo como o Marco Rubem. Pagando 300, 400, 500, mil. Do que investir em três, quatro opções por ataque. Que não vão te dar o mesmo retorno ao todo na temporada. Ao todo na temporada. Então o Marco Rubem gera uma série de reflexões até hoje. É curioso. Porque é um jogador especial. Um jogador especial tem um carinho muito grande da torcida do Atlético. Fez parte de momentos muito bonitos da história. E eu fico pensando assim. Como às vezes as coisas são feitas para dar certo. Como às vezes a vida move ali as pedrinhas. Escreve o destino. Como composição de destinos. Como diria Caetano Veloso. Para as coisas funcionarem. Por que se o Marco Rubem jogasse nesse Atlético de hoje. Pior ataque da competição. Será que ele teria tanto êxito, tanto sucesso? Ele ainda deu a sorte de jogar um dos melhores atléticos. Que a torcida viu recentemente. Sabe? Então é... O futebol... É muito científico. A gente estava debatendo isso até no grupo do Três Pontos. Esses dias no WhatsApp lá. O grupo do futebol. O futebol em si é muito científico. Mas tem a questão da sorte. Que pode mudar o contexto. Uma história. Uma trajetória. E a sorte mudou bastante a trajetória do Marco Rubem por aqui. Não estou falando que ele não faria gols. Mas acho que não teria três no Boca. Eu acho que não teria participação. E se isso são na Copa do Brasil. Porque os times são mais fracos. Claramente. E o time também enfraqueceu muito pela saída dele. Espero que ele esteja feliz lá. Vivendo a aposentadoria dele. Espero que ele esteja feliz. Vivendo o momento lá da vida dele. Que ele optou. Já trabalhou. Agora está precisando desfrutar do dinheiro que ele ganhou e tudo mais. E está em uma parte muito bonita da história do Atlético. Que são os ídolos. Mas que Marco Rubem deixe mais ensinamentos para essa nova gestão de futebol do Atlético. Vamos olhar o futebol sul-americano. Vamos olhar o futebol sul-americano. O futebol sul-americano está se reinventando. A gente está vendo Delfim. Del Valle. Vários times que não eram referências. Com bons projetos. Regulando bons jogadores. Tanto sucesso. Vamos chegar nesses jogadores que têm um potencial muito grande antes desses times. Mas a torcida precisa ter paciência também. Sabe? Porque não adianta depois ficar implorando por um Miguel Angel Ramirez. Por um Heinz. Sendo que o Atlético tem bala para chegar na base do Racing. E descobrir uma almada com 15 anos. Esse é um trabalho que demanda muita coisa. A gente pode descobrir um preciado. Que acabou de ir por uma grana para o futebol dela. A gente pode descobrir um concevite antes. Antes de se machucar e acabar virando uma negociação mais ou menos. Então, resumindo o vídeo. Ido. Muito Ido. Fez parte de uma fase muito maneira do Atlético. Não pode ser referencial. Tem que ser exemplo. Para o Atlético olhar para o mercado sub-americano. E para o Atlético buscar jogadores de referência. Como o Marco Kubi. Marco Kubi é referência técnica. É referência histórica. Sabe? E o jogador que quer ganhar. O jogador que tem mentalidade vencedora. Isso é muito importante. Beleza, rapaz? Então é isso. Um grande abraço. Daqui a pouco tem madrugadão. Você que chegou até esse momento do vídeo. Curte o vídeo. Deixa o like. É tão importante o like. Mas é tão importante o like. Você nem imagina. Daqui a pouco tem nosso madrugadão. Beleza? Tamo junto a nós, viu?